O governo federal, em parceria com o SERPRO, lançou um mapa de empresas. A ideia é incentivar a abertura de negócios no Brasil. Tudo pode ser feito pelo portal gov.br. O mapa de empresas é uma ferramenta gratuita. Com ela, você consegue saber em quanto tempo você abre uma empresa, qual município mais rápido, quantos negócios similares ao seu foram abertos nos últimos meses. Uma decisão importante que pode ajudar você na sua tomada de decisão. Além disso, ela facilita também para que os gestores públicos possam orientar a sua atuação para desburocratizar e agilizar a abertura de empresas.